O quebradeiro aí, Thiago Aquino aí que não vem, eu vou deixar... Para mim, rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, como vocês acompanharam nas imagens anteriormente, isso aconteceu em um pré-show de Thiago Aquino e vem dando o que falar nas redes sociais. Inclusive, Thiago Aquino se pronunciou sobre essa situação e eu vou mostrar tudo para vocês. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, como foi citado, houve uma confusão generalizada em um pré-show de Thiago Aquino. Inclusive, o cantor se pronunciou. Esse assunto é um dos mais repercutidos no meio do Arrocha no dia de hoje e eu vou mostrar tudo para vocês o que aconteceu. Pois é, rapaziada, nessa última sexta-feira, Thiago Aquino teria dois shows no Estado do Espírito Santo. Um na cidade de Aracruz e o outro na cidade de Serra. Esse ato de vandalismo, especificamente, aconteceu na cidade de Aracruz. O que acontece? Na noite, Thiago Aquino teria esses dois shows. E o primeiro show era na cidade de Aracruz e o segundo na cidade de Serra. E quando o Thiago Aquino chegou em Aracruz para fazer o show, inclusive, durante o dia ele estava na cidade e tudo mais, preparado para realmente fazer o show. E aí, quando o Thiago Aquino chegou no local do evento, o contratante não cumpriu com o combinado. Meio que o que acontece, rapaziada? Quando o artista chega no local do evento, o contratante tem uma porcentagem do valor do show para pagar para o cantor. Acredito que o contratante não pagou esse valor aí, é Thiago Aquino. Então, o que foi que ele fez? Ele saiu do local de Aracruz e foi fazer o seu segundo show na cidade de Serra. E mesmo terminando o show na cidade de Serra que aconteceu normalmente, ele voltou para Aracruz novamente para tentar um acordo com o contratante. E quando ele chegou no local, o Thiago Aquino meio que estava dormindo ainda dentro do carro e começou a confusão generalizada. As pessoas meio que ficaram chateadas e meio que com razão, mas não era para tanto quebrar equipamentos de dono de som e tudo mais. E aí começou aquela confusão toda, como vocês viram nas imagens. Inclusive, o Thiago Aquino acabou se pronunciando sobre isso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas primeiramente, eu vou mostrar toda a confusão para vocês darem uma observada. A quebradeira aí, Thiago Aquino aí que não veio. Eu vou deixar a restauração de produção. Pessoal de produção aí, ó. Ó, quebra pau em barra disso aí aí, ó. Ó, eu vou deixar registrado. Ó, eu vou deixar a restauração de produção. Música Meu Deus Gente Meu Deus Meu Deus do céu Música Música Ai que gosto Gente Que babado Música Vamos puxar lá Pois é rapaziada Como vocês viram aí foi essa confusão Que aconteceu no pré-show ali de Tiago Aquino Na cidade de Aracruz no Espírito Santo Como vocês viram ali as pessoas quebrando tudo Eu acho que o lamentável disso tudo mesmo Era que o som por exemplo O cara que é o dono de som alugou ali pro local do evento E meio que tomou um prejuízo com tudo isso né Mas enfim o que é que vocês acham ao ver essas imagens E agora eu vou mostrar pra vocês o pronunciamento de Tiago Aquino De Aracruz Olha Eu não fecho show Eu não acerto show Meu dever é só cantar Eu vou passar a bola aqui pro gato Ele vai explicar mais ou menos pra vocês O que foi realmente que aconteceu ontem Antes que a galera fique aí na rede social Mandando sem saber o que é que aconteceu Deixa eu passar a bola pra ele aqui Ele vai explicar rapidinho pra vocês Porque nessa hora aí Se eu não me engano eu acho que eu tava dormindo Aí é um gatuno rapaz Pessoal A gente tinha um compromisso com Aracruz Chegamos cedo Até fizemos uma postagem Tiago almoçando e tal na cidade A ordem Quem viu a história dele Eu acho que dá tempo ainda Eu tava até lá no shopping A galera no shopping tirando Tirando foto Agradecer essa galera que foi lá No shopping me ver Mas continue E foi bem bacana Tiago muito querido Lá no Espírito Santo E a gente tinha Que fazer esse show O de Aracruz primeiro Acho que por volta de meia noite E depois seguíamos pra Serra Só que teve um Desacordo Contratual Com o parceiro local Certo? E a gente teve que seguir Pra o segundo show Que tava 100% correto conosco Ainda assim Voltamos De Serra Para Aracruz Quando a gente Tava na montagem Continuando Quando a gente Tava na montagem lá Tiago tava Dentro do carro Descansando Pra fazer o show A gente A gente teve a informação Que o som parou E aí Eu não sei se o som parou Por problema técnico Ou por outro motivo A gente realmente não sabe E aí começou Uma situação desconfortável De insegurança E pra nos resguardar A gente saiu de lá Meio que correndo Com medo de uma coisa maior Infelizmente Não podemos fazer o show Lá de Aracruz Mas tenho certeza E convicção Que voltaremos E voltaremos De uma maneira mais segura Pra gente Encontrar o público Lá de Aracruz Tá certo? Então foi isso O acontecido Infelizmente A gente não fica feliz Com essa notícia Mas foi isso aí Tá certo? Obrigado A loja Aproveitar a oportunidade De dizer pra galera De Aracruz Que eu amei A cidade de vocês Gente Muito obrigado Pelo carinho Fui bem recebido Aí na cidade de vocês A todos os meus fãs Que compareceram Lá no show E eu espero Que entendam Que a culpa não foi minha A culpa foi do pessoal Do evento aí Que tava Na produção Da organização E dizer que breve A gente vai voltar Não se preocupe Que vocês vão curtir sim O show de Tiago Aquino Deus abençoe Que é nóis A gente se vê mais tarde Em Campo Alegre de Lourdes Pois é rapaziada Como vocês viram Tiago Aquino Se pronunciando Sobre essa situação E aquilo que ele falou Acho que o cantor Ele não tem nada a ver com isso O cara Ninguém vai cantar de graça Nem relógio trabalha de graça E imagine É cantor Então assim Acho que a culpa maior Foi dos organizadores Do evento Que não soube conduzir O público presente Mas enfim rapaziada O que é que vocês acharam Disso tudo mesmo Deixa aqui embaixo Nos comentários Um abraço E até qualquer momento O que é que vocês acharam Tchau Obrigado.